Nossa, que queda de FPS é essa? Costa do Egeo, olha aí, mas por que essa queda de FPS? Hum... Igualzinho a batalha de Salamina, capitão. Você está cercado. Aí vem Temistocles. Assim tudo se acaba. Hamoto! Foxigas, por que vamos entregar todo esse tesouro? A gente pode se aposentar em Lesbos com tanto ouro. Então, rata do deserto. Se esse baú não chegar ao Pompeu, este navio também não vai. Vamos rastejar pelo Hades para entregá-lo, se for preciso. Justo! De volta ao trabalho, seus flacos preguiçosos! Damastis! Meu garoto, mexa-se! Fomos contratados para subornar Pompeu, salvar a rainha e tomar um reino. Só mais um dia de trabalho para a gente. Usar remos! Devagar agora, vamos! Caraca, que maneiro! Segure RT para velocidade de batalha. Puxem! Vamos devagar! Devagar! Pedras e destroços à frente! Não sou cega, estou vendo o rochedo. Sua terceira viagem? E você já fala como uma comandante? Eu gosto de ver essa sua barba pegando saliva, Foxidas. Que não sejamos jogados ao mar! Não é assim que um herói como eu deve morrer. Um herói de verdade saberia nadar para se salvar. Eu vejo eles, e não vou ser jogada em um escoador por nada. Você só diz isso para me impressionar. Navegue até a costa do mar é gelo. Calma agora! Devagar! Cara, esse jogo é muito massa. É muita história. Eu sei que todos Assassin's Creed são, mas é que essa em particular eu adoro. Velas no horizonte! Lá! Essas cores não são as de Roma. E que confusão esta rainha mimada nos meteu! Navios do Ptolemeu, obra da Ordem dos Anciões, sem dúvida. E o que eles têm para tratar com Pompeu? Os exércitos de Pompeu darão o trono para Cleópatra. Eles pretendem impedir que a aliança aconteça. Temos que correr. Mais rápido, irmão! Barbas! Oceidon, o ar está sufocante de tanta fumaça. Os mares vão virar vapor perto do vulcão. Melhor manter distância se não quisermos pegar fogo. Aquele é o Matana? Ele não entra em erupção a séculos. Cara, olha isso! Não me surpreenderia se explodisse agora e liberasse junto o Matan... Todos preparem-se! Mostrem aos traidores que eles escolheram o farol errado! Que loucura isso aqui, meu! Não! Mais depressa! Devagar agora! Chuva de fogo! Atenção! Escudos! Devagar agora! Chuva de flechas! Atirem de volta, Adalpé! Atirem de volta, Adalpé! Atirem de volta, Adalpé! Engula um pouco disso! Protege! Engula um pouco disso! Vejo o navio se aproximando rápido! Eita! Mais velocidade! Puxem! Chuva de flechas! Mais devagar! Provejam-se! Vamos pegar essas palacas! Mirem na parte traseira! Estão cheios de ódio! Vamos tentar bem-te o porta! Engulam um pouco disso! Puxem! Ai, nossa! Mais força dos rebos! Vamos partir eles ao meio! Alala! Apóstolos! Engulam um pouco disso! Protegjam-se! Engulam um pouco disso! Vão apalmar! Vão para o Hades! É o último deles afundando! E até agora, nenhum sinal do seu romano herege! Cuidado com seus comentários, Capitão! O Pompeu é um aliado necessário e um bom general! Não velejamos até aqui só para trazer insultos e ofensas! Sou quem sou! Eu não mudo por reis ou rainhas! Deixei minha mulher e filhos para trás por uma razão! Ninguém me aceita em sã consciência! Eu te aceito! Nós te aceitamos! Alala! Estes 100 na Otai já são aceitação o bastante! É difícil dizer adeus para quem não nos aceita! Mas é o único jeito! Segura o LB para proteger e solte logo após os projetos inimigos atingirem o navio! Ok! Devagar agora! Puxem mais devagar! Puxem mais devagar! Com calma agora! Devagar! Depressa! Ih, olha lá! Olha o tamanho daquele navio! Vamos mais rápido! Lá! Estou vendo! Pompeu veleja ao norte! Sem pressa! Podem ter patrulhas no caminho! Está querendo me afastar de uma batalha? Muratis, mulher! Claro que não! Acho que aquele barco ali é o que a gente tem que alcançar! Mas eu não tenho uma tensão de currar protegendo um romano! Ainda mais um que pode cuidar de si mesmo! Sabe? Você devia mesmo se juntar a esta trireme! Faz bem o seu tipo! As bombas de fogo! Deu um sinal para elas na abordagem! Mais rápido, Senor! De pressa! Chuva de flechas! As bombas de fogo! Protejam-se! Protejam-se! Merda! Merda! Vamos avançar! Vamos avançar! Vamos avançar! Atirem que volta, Adelphé! Atirem que volta, Adelphé! Chuva de flecha! Acabem com eles, Adelphé! Vamos avançar! Protejam-se! Engulam um pouco disso! Protejam-se! Mirar! Vão pro Hades! Protejam-se! Mirando! Acabem com eles, Adelphé! Chuva de flecha! Estão vindo nos avançar! Protejam-se! Protejam-se! Acertou nessas! Mirar! Acabem com eles, Adelphé! Merda! Acertou nessas! Chuva de flecha! Protejam-se! Protejam-se! Mirando! Vão para o Hades! Acabou o Hades! Pompeu está sob ataque! Temos que intervir! Pra cima desses desgraçados! A gente afunda eles ou afundamos todos! Vão para o Hades! Protejam-se! Devagar agora! Vamos! Chuva de flechas! Protejam-se! Devagar agora! Protejam-se! Por calma agora! Chuva de flechas! Devagar agora! Vamos! Puxem! Chuva de flechas! Vão abalgoar! Merda! Merda! Chuva de flechas! Puxem! Protejam-se! Devagar! Engula um pouco disso! Vão para o Hades! Engula um pouco disso! Engula um pouco disso! Só resta mais um! Trabalho corajoso esse! Parece que você não é só hábil nas cortesias reais! Veja só o que fala, velhote! Ou vai descobrir que lido melhor com espadas do que com elas! Vão para o Hades! Acabou para eles! E acabou a batalha! Ha, ha, ha! Uma boa luta! Agora vamos achar um Metrocóides! Nunca conheci um general romano cara a cara antes! Não se preocupe, Haia! Eu vou me comportar! O Egito em guerra civil e uma triheme mercenária vindo em meu auxílio? Em meio à guerra contra César, é estranho! Por Hades, quem são vocês? Podíamos ter te deixado morrer! Pompeu Magno, trago amistosas saudações da Rainha Cleópatra. Cleópatra me adula com ouro agora que já tomei Roma. É isso que relações amistosas são para sua rainha? De quem é o rosto na moeda? Mulheres romanas também têm essa honra? Uma aliança com Cleópatra tem verdadeiro poder. Ela quer mais do que um aliado. Ela busca um rei. Hum... Uma amizade valiosa, de fato. Certo. Minha frota logo poderá rumar ao Egito. Maneiríssimo. Maneiríssimo. Volta às batalhas de navio. Indiscutível que a Ubisoft está de parabéns com esse novo Assassin's Creed. Indiscutível. Muito legal. Maneiríssimo. Curitú.